E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de Israel. Conhecer a saga de um povo que há milênios luta por sua sobrevivência e pela manutenção de um modo de vida singular. Houve um tempo em que as vozes do povo de Israel se espalharam pelos ventos, dispersas pela vastidão da diáspora. Suas histórias foram tecidas nas dobras do tempo e do espaço. Uma narrativa de resistência e perseverança, marcada por séculos de desafios e tribulações. Nos recantos da história, encontramos o povo judeu. Um elo inquebrável, ligado por laços de fé, de cultura e tradição. Desde os tempos antigos, eles enfrentaram a diáspora, dispersos por diferentes terras, mas mantendo a chama acesa da esperança por um retorno à terra prometida. Chegou o século XX e, em meio às cicatrizes da Segunda Guerra Mundial, emergiu uma necessidade imperativa de dar ao povo judeu um lar seguro, uma terra onde suas raízes pudessem fincar-se profundamente. Em 1948, contra todas as probabilidades, o Estado de Israel nasceu. No entanto, a criação de Israel não foi o fim das lutas, mas sim o início de uma nova saga. O brado pela autodefesa tornou-se uma melodia constante, ecoando através dos anos. Guerra após guerra, Israel enfrentou ameaças que buscavam não apenas desafiar suas fronteiras, mas questionar a própria essência de sua existência. De 1948, a Guerra dos Seis Dias, em 1967, de Yom Kippur, em 1973, às décadas subsequentes, o povo de Israel viu seus filhos e filhas marcharem para a linha de frente, não apenas em defesa de terras, mas em uma batalha existencial pela preservação de sua identidade. No dia seguinte à proclamação do novo Estado de Israel, Egito, Síria, Líbano, Iraque e Transjordânia atacaram Israel. Cerca de 750 mil árabes que viviam na região foram obrigados a fugir por causa do conflito. Por outro lado, 800 mil judeus residentes em países como Síria, Iraque, Tunísia, Líbia e Iêmen deixaram seus lares às pressas para se tornarem cidadãos de Israel. Cerca de 600 mil migraram para Israel e o restante, 200 mil, foram para os Estados Unidos. A questão dos refugiados palestinos tem origem nesse ataque. 70 anos depois, os 750 mil árabes palestinos não conseguiram retornar para suas casas. Muitos deles foram dissuadidos a fugir e hoje vivem como refugiados em outros países árabes. Em 1949, apenas um ano depois do início do conflito, viria a vitória israelense. Tal feito garantiu a sobrevivência do país, mas este era apenas o início das guerras entre Israel e Palestina. Elas duram há mais de 70 anos. Em 1967, ocorreu outro conflito de Israel com seus vizinhos. A Guerra dos Seis Dias foi iniciada quando o ditador do Egito, Gamal Abdel Nasser, posicionou tropas na fronteira com Israel. Nas palavras do governante, o objetivo era destruir Israel. Os países vizinhos replicaram a estratégia egípcia e posicionaram tropas para lançar um ataque definitivo. Mas Israel atacou preventivamente a Síria como resposta. Em apenas seis dias, eles tomaram a Faixa de Gaza, a Península do Sinai, as Colinas de Golã, a Jerusalém Oriental e também a Cisjordânia. Em 1973, um novo conflito, a Guerra do Yom Kippur, que foi uma tentativa de resposta dos países árabes derrotados na Guerra dos Seis Dias. Eles tentaram reaver os territórios perdidos. Israel conquistou outra vitória dessa vez com apoio direto dos Estados Unidos. Como forma de retaliação, os países árabes criaram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Nas décadas subsequentes, os israelenses se viram diante de intermináveis conflitos com o grupo Hamas na Faixa de Gaza, culminando com a invasão desse grupo ao Estado de Israel em 7 de outubro de 2023, conflito esse que perdura até os dias atuais. A busca pela paz tornou-se um constante desejo, mas a dura realidade impeliu o Estado de Israel a se levantar, apegando-se a uma verdade inegável. A guerra não é uma escolha, mas uma necessidade para preservar a própria existência. Hoje, olhamos para Israel não apenas como uma nação, mas como um testemunho vivo de resiliência. Cada página de sua história é escrita com suor, lágrimas e sacrifício. E enquanto as gerações se sucedem, o povo de Israel permanece firme, encarando os desafios do amanhã com a determinação de quem entende que a luta é intrínseca à sua própria essência. Num mundo em constante transformação, a saga de Israel continua, uma história de triunfo sobre a adversidade, uma narrativa que ressoa através das eras, reafirmando que, para eles, a guerra é mais do que um conflito armado. É a garantia da continuidade de uma herança, a proteção de uma identidade e a afirmação de que, contra todas as probabilidades, a chama da esperança nunca se apaga. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta breve síntese poética da história do povo de Israel. Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância junto a essa plataforma. Pessoal, eu me despeço com um cordial abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho